Vamos lá então, bom ano novo pra vocês todos, hoje é dia primeiro, hoje é dia primeiro, tá bom? Hoje é dia primeiro, um abração pra vocês todos, que vocês tenham passado um réveillon incrível com champanhe, com sete ondinhas, com mandimba, com macumba, com tudo que vocês quiserem. O importante é ser feliz e que a gente possa ter um ano extremamente abençoado por Deus e que esse senhor que tá aqui do lado, que tá lá no céu, nosso querido Pelé, triste com o que aconteceu o ano passado com o Santos. Que vergonha o que fizeram com o Santos. Como é que vocês foram tão irresponsáveis fazer isso com o Santos? Porque fazer isso com o Santos é fazer isso com o futebol, porque já era uma tragédia anunciada, como já disse meu querido Souza, que é uma coisa incrível, tragédia anunciada. E foi mesmo, e foi mesmo, porque já era pra cair no paulista, brasileiro, paulista, brasileiro e vocês são os maiores ressaltáveis. Então boa sorte pra nova diretoria do Santos, que vocês possam fazer o Santos subir pra primeira divisão pra 2025 e que vocês, parabéns, parabéns ao Santos, parabéns à torcida do Santos, que está na bande. A gente tá super feliz que o Santos vai estar na bande esse ano, né? Que o Corinthians já teve, que o Palmeiras já teve, que um monte de gente já teve. Time grande também cai. Então vamos lá!